Eu queria perguntar pra vocês de casa, até quando que vamos ter que aguentar essa violência desenfreada que destrói famílias, banalizando a vida, acabando com a vida, como se a vida não valesse nada? Um assassino colocou fogo na pobre dentista que ela tinha apenas 30 reais, uma quantia pequena de dinheiro pra ser roubada. Gente, ela é menor de idade. E por ser menor de idade, ele é protegido pelo estatuto da criança e do adolescente. Afinal, essa criancinha tem apenas 17 aninhos, faz filho, vota, abre empresa e mata. Por ser menor, esse marginal tem liberdade pra roubar e pra matar. Não importa quantos crimes o bandido praticar, quantas pessoas mataram, não interessa. Aos 21 anos, ele vai estar livre e com a ficha limpa, sem antecedentes criminais. É um verdadeiro salvo conduto para o crime. Assassino, matador, fascínora, safado, canalha, covarde, vagabundo. Todos adjetivos são poucos para mostrar quem você é, seu canalha, covarde. Você esconde a sua covardia, safado, atrás de um revólver. Aterrissou uma pobre mulher em defesa, abarrada. E por maldade, tocou fogo no corpo da coitadinha. Mas nossas leis protegem esse canalha. Está na hora de você, brasileiro. Você, eu tô falando. Tomé, me põe na cara. E nós, começamos, nós todos se juntamos e começamos a tratar bandido como bandido. As leis têm que mudar. Senhoras políticas, vocês estão aí porque nós votamos. Vocês têm obrigação de atender o grito da população. Que 90% da população não aceita que menor fique matando e saindo livre. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Bandido. Bandido não é menor em defesa. Marginal que merece punição. É isso que ele é. A população está revoltada com os benefícios que a lei concede ao de menor. Sabe como a maioridade penal funciona em países mais evoluídos? Na Inglaterra, aos 10 anos, o cara é condenado. No Canadá, você tem que cometer crime. Na Holanda, aos 12. Na Áustria, na Itália, na Alemanha, aos 14. Na Suécia, aos 15. Na possibilidade, basta. Chega desse de menor fazer o que estão fazendo com o povo brasileiro. E o povo brasileiro quer a mudança da legislação. Então vocês trabalhem e mudem essa legislação. E, dona Dilma, o povo quer ser o do muro. O ministro da Justiça. Ah, quero falar com o senhor. Ministro, é com o senhor que eu quero falar. Que são bandidos. Quer ver se eu falar isso pra família da dentista lá? E tantas outras famílias que eu vou colocar hoje no programa. Só um pedacinho do que eu sei. Vou colocar. E quer dizer, não adianta ligar nem pro Silvio Santos. Tempo que o Silvio Santos não abre, está dormindo. Não vai nem atender. Tô com o saco cheio de tudo. Isso é quando eu digo. É passeata gay. É passeata gay. É passeata gay. E ninguém faz passeata pra acabar com essa montandade, hein, porra. Ratião. Madalena, Madalena Bonfriori. É nome feita, manchão. É. Fez uma reportagem sobre só da Madalena. Vai! Dianna Fredenbach e Felipe Café. O pequeno João Hélio. A jovem Caroline Lee. O universitário Vitor Hugo. O turista baleado na Praia Grande. Pastor assassinado em Ribeirão Preto. Fossem apenas esses os casos e já seria uma enorme tragédia. Mas é só jogar nos sites de busca expressões como adolescente mata e a quantidade de casos que aparecem é impressionante. Nem todas as histórias viram notícia. E por isso ele não será preso e o crime vai ser apagado de sua vida pregressa. A indignação popular reativou a polêmica sobre a redução da maioridade penal no Brasil. O mesmo já tinha acontecido quando o pequeno João Hélio foi arrastado e morto depois que assaltantes levaram o carro da família e o menino ficou preso do lado de fora. Parecia até que a lei fosse mudar quando a jovem Liana Fredenbach e o namorado Felipe Café foram sequestrados, torturados, a jovem foi seguidamente estuprada e finalmente ambos foram mortos. Não aconteceu nada. Com o argumento de que a comoção social é má conselheira, muitos se levantaram contra as mudanças na lei que poderiam ter evitado a impunidade. Sem medo da justiça, o número de crimes cometidos por menores só aumentou. E muitas foram as vítimas que entraram para as estatísticas. Depois deles, Caroline Lee voltava com o namorado de um aniversário quando foram assaltados. Entregaram as mochilas e os celulares, mas mesmo assim o ladrão atirou e matou a garota. O empresário Rafael Nunes Rosa, de 29 anos, morreu nas mãos de um assaltante de 15 anos após pedir informações numa avenida na Praia Grande. O pastor Newton César Reide foi morto por um menor durante um assalto a uma padaria em Ribeirão Preto. E naquele estupro da turista estrangeira numa van no Rio de Janeiro, também teve a participação de um menor de idade. Agora, a crueldade atingiu níveis inimagináveis, com a morte da dentista Cíntia Magali Moutinho de Souza, queimada viva porque só tinha 30 reais na conta bancária. Um menor de 17 anos confessou ser o autor.